Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer galera E galera do vídeo de hoje aqui, muita gente está me perguntando galera Se vai vir os jogadores Legend no DLS 22 né galera Por enquanto, temos aí o DLS outro patamar fazendo a campanha Para trazer aí os jogadores Legend no DLS 22 E vamos apoiar a campanha dele galera Vamos apoiar aí, caso você tenha canal aí de DLS também no Youtube Vamos apoiar aí a campanha do DLS outro patamar Até porque o jogo tem que mudar né galera Tem que trazer melhorias aí para o jogo A empresa está dificultando mais o jogo Até aí tudo bem, mas tem que trazer novidades né Tem que trazer novidades Isso aqui é um absurdo mano É um tapa na cara de nós que somos jogadores né 500 diamantes para vir um jogador que pode ser lendário ou raro mano Meu Deus do céu No lugar disso aqui poderia vir os jogadores Legend né galera Pelo menos uma vez por mês ou duas, sei lá Duas vezes no mês aí vem jogadores Legend aqui galera Aqui ó, 500 diamante Acho que está caro mano, acho que está caro Poderia vir por uns 300 diamante Acho que seria um preço acessível né 300 diamante, duas vezes no mês Vem jogadores Legend aí Ronaldinho Gaúcho Mas quem, Ronaldo Fenômeno, Pelé, Zico, Zidane E não é impossível galera de colocar jogadores Legend no jogo Sabe por quê? Porque no DLS 15 né, se eu não me engano Tinha jogadores Legend no jogo E no DLS 19, que foi quando eu comecei a jogar Tinha um jeito aí de colocar os jogadores Legend no jogo Era um jeito meio que hackeando o jogo Alguma coisa assim Eu não sei porque eu nunca fiz né Mas eu via que tinha gente que colocava assim Jogadores Legend aí no jogo No DLS 19 galera Então não é impossível da empresa trazer né Já trouxe antes, pode trazer de novo É algo que iria melhorar demais o jogo mano Demais para o DLS 22 Muita gente está parando de jogar o DLS Porque não muda né, não muda Fica só na mesma coisa aí sempre o DLS Você joga o modo carreira, beleza Zerou o jogo, depois fica um jogo enjoativo né Mesmo você jogando o modo online Trouxer essa parte aqui de Amistoso né Estou jogando bastante o Amistoso Não estou jogando mais o modo carreira Nem o modo live Estou jogando só o Amistoso agora Recentemente né Porque já estou enjoado meio De jogar o modo carreira Aqui também Ó, temos aí a Copa Europa Só que eu não vou participar desse torneio aqui Porque senão eu vou perder o reforço de forma né Mas enfim galera Vamos apoiar aí a campanha Vamos lá na Play Store galera E pedir os jogadores Legend Pede em português, em inglês Para eles entenderem de toda forma galera Vamos apoiar essa campanha Os jogadores Legend Tem que vir sim no jogo mano Pelo amor de Deus O jogo tem que melhorar A empresa só está dificultando o jogo né Aumentou tudo Olha aqui galera Agente Lendário aumentou Olheiro Lendário Era 15% de chance de vir jogador lendário Agora só está 10% de chance E ó, 30% de chance de vir jogador raro Era 45% de chance E aqui ó 60% de chance de vir jogador comum mano Que que é isso cara É um absurdo mano Tu vai pagar 500 moedas E vai vir um jogador comum praticamente né É um absurdo isso Mas enfim galera É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau